A placa é para o carro como RG para a gente. Ela possui todas as informações do veículo, por isso a importância de mantê-la em bom estado. Manter a placa sem rasura, sem estar quebrada, legível, com lacre intacto, com a tarjeta também legível e com QR Code intacto. O Detran está nas ruas verificando os equipamentos obrigatórios, como placa, e orientando os motoristas. Com a Operação Detran Seguro, sete itens vão ser verificados. Pneus de carros e motocicletas, lataria, vidros, películas, placas, farol e seta. Tudo do jeito que deve ser. Operação Detran Seguro. É o estado do Rio virando um jogo no Detran. Você cuida bem do seu veículo. O Detran cuida melhor de todos.